Isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim, mas a menina galega ali ruim tá com a louca, eu também acho. Vai da caixa! Aqui ó, vai ler lá ó. Diga e vai faltar o nome da música que você vai falar, que lá na sala que a luna serve pra você. Uuuuh! Isso apareceu! Isso não! Meu filho é mesmo! Depois de um quadro, o cara bota a música. Isso não tem, deixa eu ver. Eu ia fazer tudo. Guarda! ETE,嚯баção do Portland também feelings, Eu estava usando essas palavras também imagina o que você conta. E aí, olha agora que nós a situamos. Aqui Ligna, muita galera. Aqui um quadrado, temattolo que só tem nome para ninguém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL